Uma boa tarde, gente. Eu tô tomando uma aguinha aqui. Eu sempre mostro essa garrafa aqui, né? Só porque é do YouTube, né? Tô me achando. Com aquela placa ali aparecendo já do YouTube, né? Tô me achando demais. Aquela é a placa do meu canal secundário, tá? Guiminha. E bom, gente, hoje eu tô preparadíssima pra reagir aos TikToks mais virais e sabedoria. Não, tô literalmente preparada. Já tô com a minha água e eu. Só tem eu mesmo. E lembrando que o canal Playgamer é patrocinado pela Estúdio PC, a melhor loja de PC gamers. Link aqui na descrição. Enfim, bora lá ver esses TikToks que eu tô muito ansiosa porque vocês gostam muito e eu também. Então vamos. Enfim, gente, esse daqui é meu TikTok, tá? Então já me sigam lá que eu tô sempre postando bastante TikTok pra vocês. Faz dois meses que eu não posto, mas eu prometo que eu vou postar. Me marquem também nos TikToks que vocês querem que eu reaja, que eu vou estar de olho. Pode ser até de vocês mesmo, que eu sempre tô de olho, tá? Então comecem a me marcar porque é até bom pra mim, de verdade. E também me sigam lá no meu Instagram que eu tô começando a interagir mais com vocês lá. Também podem me marcar nas coisas lá que eu vou estar sempre de olho também. Então já me sigam pra não perder nada. Enfim, vamos ver o nosso primeiro TikTok. Bom, então vamos pro primeiro TikTok, que é simplificando burlas. E ele já fez uma coisa que eu não sei nem o que... Pelo amor de Deus, ele pulou muito antes. Tipo, eu pulo ali na frente, na terceira moeda, se não me engano, eu vou pra direita e aí eu saio, sabe? Ele fez um pouquinho, mas eu não achei que simplificou não, viu? Tá, vamos ver essa. Vai pra cima, pra baixo e pro lado. Pô, aqui a gente aprende burla tudo junto aqui, né? Mas essa burla eu já sei já. Alguma burla tem que saber, né, gente, pra fazer bonita. Mas, ó, bem gostosinha de fazer isso daí. É bem satisfatória. Vamos ver qual que é a próxima, que eu tô ansiosa, pelo amor de Deus. Olha, olha que satisfatório. Tá, vamos ver essa. Essa daí é da hora, essa daí é da hora. Meu Deus! Não, pera, um segundo pra essa demonstração aqui, que o cara passou uma leitura em símbolo de seta, em letra de seta, é isso mesmo? Tem um livro aqui escrito, gente, pelo amor de Deus. Olha isso! Eu literalmente não entendi absolutamente nada, mas eu acho que não tem como seguir isso, porque o trem ele vem aleatório, não? Ou ele sempre vem nessa frequência? Agora, não sei, gente. Pra mim, acho que ele vem aleatório mesmo. Tá, ele vai pra cima, pro... O que é isso? Não, isso daí não é simplificado. Gente, aonde isso daí é simplificado? Não, isso daí não tá simplificando, não, gente. Isso daí tá difícil mesmo. Tá, ele vai pra cima, pro lado... Nossa, mano. Mano, eu nem sei o que eu faço, mas, tipo, eu só pulo ali, eu ia pular, tipo, eu não ia pro lado, sabe? Eu não faria isso, tipo, eu ia de ponta em ponta. Eu acho que é um pouco mais fácil, tipo... E ali, ali, dali eu ia pra trás, mas... Mano, fez muito difícil, pelo amor de Deus. Eu não consigo nem... Eu não consigo nem acompanhar o cara, pelo amor de Deus. Negócio difícil, pelo amor de Deus. Tá, vamos ver o próximo Jingle Bell Hype. Meu Deus, como ele deixou a moeda assim? A moeda tá preta, véi. Não, como faz isso? Pelo amor de Deus, me conta... É hack, certeza. Pior que eu não vi nem ele jogar, deixa eu ver, que é o André Neves, né? A movimentação do André Neves... Eu acho que, se eu não me engano, ele joga pelo mobile. Eu já reagi, tipo, ele jogando, né, os dedos dele lá. Caraca, olha o corte de moeda que ele fez, véi. Olha isso de novo. Nossa, mano. Mas ele é um desgraçadinho. Mano, ele não para de cortar moeda, véi. Simplesmente. Olha isso. Meu amigo. Eu queria aprender a cortar moeda desse jeito, aí eu... Nossa, aí eu ficaria desumido demais. Ficaria... Eu ficaria nojenta, gente. Porque desumilde eu já... Tô brincando, não sou desumilde não. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, não sou desumilde não. Eu sou muito humilde, ó. Humildade pura aqui, a garota. Ou não. Tá, 7 minutos. Nossa, calma. Ele fez 7 minutos de no coin? É, acho que ele fez 7 minutos de no coin. Olha, louco. Qual parte será que ele ficou, hein? Qual a posição agora? Eu não sei. 7 minutos de no coin. Eu não sei agora como estão as posições de no coin. Minha gameplay sem Akira? Calma, é uma personagem Akira? Tem a skin de Akira? É isso mesmo? Nossa, caraca, véi. Vai aí, você joga mal pra caramba. Tô brincando, tô brincando. Você joga bem, você joga bem. Tô brincando. É tudo... Tô brincando, ainda não é pra levar a sério. Vem, vem. Ah, acho que é skin, né, mano? Caramba, véi. Essa skin também é muito da hora. Nossa, o cara joga demais, pelo amor de Deus. Aonde que eu falei que ele joga mal? Meu Deus! E esse corte de moeda? Não, é hack. Só de fazer esse corte de moeda nas burras de quatro fileiras, já sabe o que é hack, porque isso daí é impossível, véi. Impossível você não morrer. Não tem essa possibilidade, não existe... É hack, certeza absoluta. Ou não é? Agora tô na dúvida. Tá, vamos lá. Tu tem que fazer a burla mais difícil do no coin. Ah lá. Ah, o Phelps. Ah, ele conseguiu. Só eu não consigo, é isso mesmo? Mano, ele conseguiu de novo esse des... Phelps, o que é isso? Sim, cara, eu quase consegui fazer a burla mais difícil do no coin. E o mais impressionante é que eu quase consegui fazer essa burla no mobile. E eu tenho certeza que você... Mano, não. Aí já é humilhação, porque eu não sei fazer essa burla nem no PC, muito menos no mobile eu vou saber fazer essa burla. Alguém me ensina, pelo amor de Deus, a fazer essa burla. Essa burla é muito difícil. Um dia eu vou aprender, gente. Vou dar orgulho pra vocês, tá bom? 2025 tá aí, hein? Eu acho. Tá, vamos ver esse daqui. Acho que ele vai dar nota pra burla. Easy, 3 de 10. Vamos ver. 3 de 10, esse negócio horrível. Pelo amor de Deus, o cara dançou ali na moeda e não pegou moeda e dá 3 de 10? Mano, aquilo ali pra mim já é uns 9 barra 10, pelo amor de Deus, muito difícil. Tá, vamos ver a próxima. Ele falou que é médio 5 barra 10, vamos ver. Não, isso daí não é médio, não. Isso daí pra mim já é hard, já. Já uns 6 barra 10, no mínimo, literalmente... Não, 6 barra 10 não, errei, gente. Desculpa, perdi um personagem. 8 barra 10, 9 barra 10 no mínimo, pelo amor de Deus, negócio difícil. Tá, e esse daqui ele chamou de hard 7 barra 10, vamos ver. Ah, eu já fiz essa, hein? Calma, insana. Essa é insana, não dá não. A insana não dá não. A hard eu já fiz, por estranho que pareça. Que loucura, eu fiz ela duas vezes na vida e tá gravado no meu canal, tá gravado isso aí, viu? Mas agora a segunda ali, a insana, que foi a última, né? Que foi 10 barra 10, literalmente. Eu nunca fiz e provavelmente também nunca vou fazer, porque é muito difícil. Mas quem sabe, né, gente, um dia aí? Eita, olha só, olha só o polêmico, eu tô chamando ele de hack. Mano, mas esse Margalha, ele não usa hack, né, que eu saiba, né? Tá, pelo que eu entendi, que provavelmente talvez tenha andado copyright no som, mas pelo que eu entendi, estavam acusando o Margalha e os surfs de hack, porque ele tava fazendo aquela burla lá do Nag, que é difícil pra caramba. E aí ele decidiu jogar pelo navegador, que não tem como usar hack no navegador, né? E vamos ver como é que foi o resultado disso aqui. Tá, então ele realmente tá no navegador, dá pra ver que tá em Zurich, tá zero delay. Ó, ó, ó. Nossa, pior que é melhor ainda fazer no site, né, tipo, bem mais fácil. Nossa, ele vai... Se ele não pegar a conha aí ainda, eu vou achar... Ah, ele tirou, véi. Ô, foi uma sequência bonita que ele fez ainda, hein? É, ele não usa hack não, gente, deu pra ver que não usa mesmo. Só bem, Surf, vamos ver. Essa versão é uma versão mais atual. Essa versão nenhum ProPlay usa por causa do delay. É, realmente. Beleza, acabei de instalar uma versão antiga e zero delay. Mano, é mais fácil não instalar nem versão inteira, é mais fácil usar o navegador, gente. Recomendo muito, mesmo eu não sendo ProPlayer, né, não sei o que eu tô falando, mas é uma boa. Eu vou... Ei, tem uma nova atualização disponível. Você só vai jogar se atualizar. Ah, claro. Com certeza eu só vou jogar se atualizar. Vou até sair aqui. Após limpar os dados e se a internet é só entrar... Caramba, eu não sabia dessa possibilidade. Ah, ele tá jogando a versão antiga, que é Zurich. É, caramba. Eu não sabia que acontecia isso. Eu encontrei um novo site pra jogar seu oiSurfers. Eita, vamos ver qual que é o novo site. Eu fiquei mais ou menos uma semana aí sem postar, porque não tá dando mais pra jogar no seu oiSurfers.onl, pra quem não sabe. E eu descobri um novo site que vai dar pra você jogar seu oiSurfers.onl. Porque eu não tava dando, agora eu não sei, não. Ô, louco. Ô, louco, é um site de Drift.onl. E o melhor de tudo é que você recupera a mesma conta que você tá jogando, que você tava jogando, né, antes com o seu oiSurfers.onl.onl. Caramba, véi. É a mesma conta, praticamente. É uma boiSurfers, hein. Caraca, ele deu a diquinha de ouro. Gostei, gostei. Nossa, ele falou e dane-se eu, né. Simplesmente, né. Olha que grosse... Tá brincando, tá brincando. Gente boa, gente boa. Amei. Deu dica, amei. Cara, gente boa. Ô, louco. O novo top 1 de no-coin. Ah, o novo top 1 de no-coin brasileiro. Caraca, véi. Logo o Brian se miserinha. O Brian joga demais, mano. Caramba, que da hora, véi. Nossa, o top 1 mundial fez 39. Foi quase, mano. Foi muito por pouco, véi. Cara, foi literalmente por pouco que o Brian... Juro, ele merecia, ele merecia. Gente, olha só o vídeo de baixo. Simplesmente é o Brian falando que ele bateu o recorde dele de novo agora. Mano, ele conseguiu 37 minutos. Meu amigo. Caraca, véi. Que da hora, gente. Que da hora. Não, mãe. Que beleza, né? Agora a gente tem aí um brasileiro buscando o top 1 de no-coin. Ele tá certinho ali, ó. Acho que o top 1 atualmente é de Portugal, que tá com 39 minutos. E ele tá com 37 em segundo lugar. Mano, ele tá coladíssimo. Eu acredito no Brian. Ele vai chegar lá. Mas agora, imagina fazer 37 minutos sem pegar moeda. Sem usar chave e sem usar prancha. Eu nunca ia conseguir isso na minha vida, gente. O meu recorde é 3 minutos, só pra vocês terem uma noção mesmo. Pelo amor de Deus. Como passar da burla das 4 moedas no sobre-sobio. Ué, que legal. Nesse vídeo eu vou ensinar a você como passar da burla das 4 moedas de um jeito muito fácil. Ó, ó. Lá, véi. O que eu preciso fazer é pular em um desses 3 espaços. Caramba, véi. Todo mundo faz desse jeito só porque... Eu faço de um jeito... Eu acho que eu faço de um jeito mais difícil. Eu tô suspeitando que eu faço essa burla de um jeito diferente. E de um jeito um pouquinho mais difícil, sabe? É meio triste, porque eu podia fazer dessa forma mais fácil, mas não. Mas é uma boa ideia. Vou tentar fazer essa burla agora. Eu estava de boa no no-coin até que isso aconteceu. Tá, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu, gente? O que aconteceu, gente? Agora eu tô intrigada aqui pra ver o que aconteceu com esse garoto, gente. Com o Kira. Tá, ele levou um dano. Só falta... Só falta não acontecer nada. Se não acontecer nada, eu vou ficar bravo, hein? Deixa eu passar o vídeo aqui, que o vídeo é gigante. Tá, eu acho que talvez aconteça agora, né? É agora. E aí, Icaro? Achei que aconteceu alguma coisa muito louca. Aconteceu a morte do Icaro no Subway Surf, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou o melhor... Meu Deus do céu, tá estouradíssimo. Ô, louco! Que montagem bem feita! É você, Hotz. Você que é o top 1. Eu tenho certeza disso. Vou pegar leve e eu fiz isso. 30... Pegou levezão, mano. Fez 36 horas de no-coin, simplesmente. Mano, parabéns, mano. 36 horas de no-coin em 51 minutos, simplesmente, assim. Bem desumilde. Agora eu observei eu fazendo a burla mais facinha do... Ó. Fez a... Ah, eu sou muito bom. Muito bom, cara. E ainda fez a burla mais fácil do jogo. Pegando 15 moedas. É isso aí. Você tá no caminho certo. Você é muito bom. Meio suspeito, né, gente? Será que é montagem isso aí? Sei não, hein? Sei não. Eita, vamos ver. Vocês podem me seguir? Não, né? Vocês podem curtir esse vídeo? Eu posso curtir. Não, né? Sim. Você pode marcar alguém nos comentários? Ai, não. Eu tô com preguiça, né? Eu tô com preguiça. Você pode fazer tudo? É. Também não, né? E agora? E agora? Putz, eu perdi o joguinho, velho. Mas que ódio, pô. Eu tava empenhada aqui em ganhar o joguinho dele, pelo amor de Deus. Tá, aqui tem mais jogo... Caraca? Caramba. O cara joga, hein? Ó a descrição. Easy tricks. Burlas fáceis. Ó a descrição, garoto. Com a foto de cachorro que eu tô vendo você ali. Ó a descrição, garoto. Olha o que você faz, pelo amor de Deus. Isso aí é muito difícil. Ó. Mano. Ó agora. Desumilde, desumilde. Mano, ele não deixa... Ó. Mano, quando você menos espera, ele tá lá. Eu fazendo desenharia. Pelo amor de Deus. Tá, agora esse daí é gringo, né? Aparentemente. Ele tá pegando moeda? Ele cortou moeda. Ele tá... Ele tá pegando moeda, né? E aí ele escondeu ali, achando que ninguém ia ver, né? Esse miserinha. Duas dicas de como ser bom num Subway Surf. Tá, vamos ver. Vamos ver, né? Tô tampinhada. Primeira dica, não seja ruim. Ah, valeu, mano. É pra não ser ruim, tá? Vamos ver qual que vai ser a segunda. Segunda dica, seja bom. Da hora, mano. Agora eu sou uma nova mulher. Então eu virei pro player depois desse vídeo do Gabriel Gaguinho. Gente boa demais. Então... Não seja ruim, gente. Seja bom e vocês vão jogar muito. Que tristeza. Burla do Nag no mobile. Um dedo. Não apenas dois. Um. Tá, vamos ver. Olha, já começou pegando aquelas, né? Tô brincando. Nossa. Eu vou fingir que eu não tô com inveja de você, garoto. Porque você conseguiu fazer isso daí, tipo, de boasse com um dedo ainda. Mano, eu não consigo fazer com dois. Eu não consigo nem fazer no computador, que dizem que é mais fácil. Então, realmente... Meus parabéns, Gaiato. Você é literalmente o cara. Tá, vamos ver esse daqui. Mano, que mapa legal, véi, esse daqui, mano. E ele bateu simplesmente no... Calma aí. Vamos rever esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui tá interessante. Onde... Aonde que foi que ele bateu? Meu chifre bateu, eu acho. Pelo amor de Deus, que absurdo. Mas, nossa, que incrível. Saber surfers gráficos incríveis, simplesmente. Ah, não, eu não quero me ver, não. Pelo amor de Deus, tô de boa, tô de boa. Mas, eu reagi ele aí, é isso aí. Eu só não quero me ver de novo. Eu sou tímida, eu sou tímida. Eu sou aquela garota, né? Pelo amor de Deus. Gente, o que é isso aqui, véi? O cara fez com uns dedos, nego... Mano, o que tá acontecendo com o Subway Surf? Eu queria fazer no coin aí, né? Ia ser interessante. Caraca, véi, lançou... Meu Deus, a galera, véi, do Subway Surf mesmo. Aí, é o Jake, né? Eu acredito, né? Pelo tênis que eu tô vendo, é o Jake. Nossa, mas aí cadê a moeda? Ah, tem a estrela, a moeda. Bom, engraçado mesmo é que o Jake não tem cara. Ó o guardinha! É, só não tem moeda e o guardinha... Pera aí, é um jogo novo? Tem um jogo novo de Subway Surfers. Meu Deus, tem um jogo novo de Subway Surfers. Eu não sabia disso. Gente, tem alguém jogando já? Que da hora. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo e comentar também o que vocês acharam das 36 horas... Aquelas, né? Porque o cara fez 36 horas, eu ainda tô rindo daquela piada até agora, pelo amor de Deus. Mas comenta aí embaixo qual o TikTok que vocês mais gostaram, que eu vou estar de olho nos comentários. E é isso, meus lindos. Um beijo, amo vocês. É nóis, valeu. Fui, tamo junto, seus verinhas. Uh! Tchau! 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 Tchau!